O ministro Luiz Roberto Barroso do STF suspende depoimentos de servidores de Alagoas na CPI do MST. Dois gestores do Instituto de Terras e Reforma Agrária seriam ouvidos pela comissão na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira. Mas o ministro decidiu atender a um pedido da Assembleia Legislativa de Alagoas e justificou que não existem fatos submetidos ao legislativo para investigar a conduta de servidores estaduais. A comissão disse que fará um pedido formal para que o STF reconsidere a decisão e cancelou a sessão que estava marcada para hoje.